É isso aí família 108, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí, tudo na paz? Espero que todos vocês estejam bem, graças a Deus estou bem. E antes de começar o assunto que eu quero falar com vocês aqui galera, eu quero pedir não deixem de assistir esse vídeo até o fim rapaziada, é muito importante que todos vocês assistam até o fim, porque o projeto lá, o que eu falei que estava preparando para vocês, está pronto. E é muito importante que vocês se atentem a tudo que eu vou estar falando aqui para vocês, para que lá na frente quando eu lançar verdadeiramente já o projeto, daqui a alguns dias, que já está tudo pronto, para que vocês não sejam pegos de surpresa, falem, ah eu não estava sabendo ah eu não estava nem sabendo, não sabia como é que ia funcionar ou então sei lá, qualquer tipo de motivo aí, beleza? Então estejam 100% atentos aí a tudo que será falado aqui nesse vídeo e em próximos vídeos que eu estarei postando aqui também. Como é que eu vou ligar uma moto sem virar a chave? o combustível está quase na reserva. Vamos lá é o seguinte, o que eu quero falar para vocês está vendo esse tanque amassado aqui na minha moto? Quem conhece a história desse tanque amassado aqui sabe a história da minha vida, um pouquinho da minha vida aí o que aconteceu comigo aí há um tempinho atrás há um tempinho atrás eu sofri um acidente aí eu bati de frente com a outra moto né? E graças a Deus não aconteceu nada demais comigo, o banho material apenas foi danificado aqui no caso da minha moto, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? vocês me ajudaram, de uma maneira que eu vou falar para vocês eu não tinha palavras para agradecer, eu não tive, não tinha, não tive, não tenho palavras para agradecer todo o carinho, toda a dedicação, todo o esforço que vocês fizeram para poder me ajudar não tenho realmente então assim, eu me sinto na obrigação de poder retribuir tudo o que vocês já fizeram por mim e vocês ainda vão ter coragem e disponibilidade de fazer para mim um dia se eu precisar e da mesma maneira é o que eu faço para vocês vocês entenderam? então assim, assistam até o fim por gentileza, tá legal? então o que aconteceu? eu bati de frente com a outra moto o rapaz que foi o causador do acidente não tinha dinheiro nenhum para poder estar arrumando tanto a minha como a moto dele eu também não tinha um real furado no bolso para poder arrumar a minha moto não tinha, não tinha, não tinha essa história, essa notícia que eu sofri um acidente ela se espalhou através de algumas pessoas que ficaram sabendo pelo Facebook aí se espalhou pelo WhatsApp, enfim muitos inscritos, muitas pessoas preocupadas com o que tinha acontecido comigo se eu estava bem, se eu tinha me machucado muito, o que foi que realmente tinha acontecido então eu fiz um vídeo explicando tudo o acontecido e falando para o pessoal que eu estava bem enfim, explicando também, ó galera, eu não tenho dinheiro pode passar, pode vir eu não tinha dinheiro por nada eu não tinha dinheiro para arrumar a minha moto falei para o pessoal, falei, ó vai ficar um tempo aí o canal parado, certo? porque eu não tenho condições vou ficar fazendo vídeo de vlog dentro da minha casa dentro do carro, sei lá, para não deixar o canal morrer também para terras de aranha o pessoal que sempre viu o canal de uma forma positiva o que a gente faz na vida? tem pessoas que vê com olhos bons e pessoas que vê com os olhos ruins tá ok? mas graças a Deus teve muitas pessoas que viram com bons olhos muitas pessoas se sentiram, falaram dessa maneira fala, Jefferson, hoje se eu ando de moto é porque eu aprendi muita coisa no seu canal muitas pessoas falaram, Jefferson, eu aprendi tudo o que eu sei com moto através dos seus vídeos foram os seus vídeos que me ajudaram Jefferson, os seus vídeos me ajudaram a poder tirar a minha tão sonhada CNH eu consegui ter forças, ter mais entendimento ter mais sabedoria ou então conseguir realmente tirar a minha CNH através dos seus vídeos e eu quero poder te ajudar eu não tenho muito, mas o pouquinho que eu tenho eu quero usar para poder te ajudar, Jefferson então foi assim que o pessoal fez uma vaquinha para poder estar me ajudando eu não queria ter que pedir não queria pedir dinheiro para ninguém porque que nem eu falei tudo na vida tem pessoas que vê com bons olhos mas tem pessoas que vê com os maus olhos também não adianta, não adianta sempre vai existir os acusadores as pessoas que não conhecem a sua história não conhecem a sua trajetória e vão ficar falando, vão ficar metendo pau isso é fato enfim eu não queria, mas o pessoal falou Jefferson, se você não fizer uma vaquinha alguém vai criar essa vaquinha nós por gostarmos e confiarmos em você vamos fazer a ajuda que nós temos vontade e se essa pessoa não for de bom coração não for de confiança assim como você é para nós vai dar ruim a pessoa pode pegar o dinheiro e sumir enfim, eu fui e fiz a vaquinha o que eu quero dizer com isso vocês me ajudaram a montar a minha moto foram vocês que arrumaram a minha moto talvez se vocês não tivessem tido compaixão não tivessem tido ali a vontade de me ajudar eu não estaria com a minha moto montada hoje eu sou muito grato por todas as pessoas que me ajudaram eu sou muito grato a todos vocês muito, muito, muito grato e assim, eu me sinto na obrigação de poder retribuir tudo isso que vocês fizeram por mim todo esse projeto que eu montei o curso que eu fiz, que eu participei que eu me profissionalizei que eu busquei conhecimento não foi só para poder me beneficiar beneficiar a minha vida mas sim beneficiar a vida de vocês esse projeto, tudo isso que eu montei já está tudo preparado é a melhor oportunidade de 2018 que vocês poderiam conhecer é a melhor oportunidade para quem já também conhece esse tipo de projeto pessoal tudo que foi preparado tudo que foi montado não tem motivo nenhum para uma pessoa falar não eu quero te fazer uma pergunta nós já estamos aí passamos do meio do ano já estamos no sexto mês aí do nosso ano na virada de 2017 para 2018 o que você prometeu para você mesmo? quais foram os planos que vocês traçaram para a vida de vocês? não precisa responder para mim mas pare e pense você fez um propósito ou então você fez um plano de não, esse ano eu vou conseguir tirar a minha CNH não, esse ano de 2018 eu vou conseguir comprar a minha moto esse ano de 2018 eu vou dar entrada na minha moto esse ano de 2018 eu vou juntar dinheiro para comprar a minha moto eu vou juntar dinheiro para tirar a minha CNH vou juntar dinheiro para dar entrada na minha casa vou juntar dinheiro para casar não sei qual foi os seus planos não sei qual foi o seu motivo mas eu quero te falar uma coisa eu quero te fazer uma pergunta já estamos no meio do ano esse plano que você fez como é que ele está? como é que está o andamento dele? você já conseguiu pelo menos dar o primeiro passo? você já conseguiu dar entrada na sua CNH? você conseguiu tirar a sua CNH? você conseguiu dar entrada na sua moto? você conseguiu tirar e conquistar a sua moto? você conseguiu pagar uma dívida que você tinha? você conseguiu dar entrada na sua casa? conseguiu planejar seu casamento? o que você conseguiu até agora? você já conseguiu algo? se você já tiver conseguido algo até aqui como é que está? está difícil para continuar? está difícil conquistar esse algo? se você não conseguiu está muito difícil de conseguir? pois bem essa oportunidade que eu estou prestes a mostrar para você que já está tudo pronto vai te ajudar muito a conquistar isso aí que você está querendo vai te ajudar muito você conquistar a sua CNH vai te ajudar muito você conquistar a sua moto conquistar o seu casamento sua casa, enfim você só precisa ter a visão a visão eu jamais iria trair a confiança de vocês por qualquer dinheiro do mundo porque vale muito mais o carinho, a admiração que vocês têm por mim não adianta eu ter todo o dinheiro do mundo e ser visto por vocês como um picareta como um safado, um salafrário uma pessoa injusta um corrupto não, eu não quero ser visto dessa maneira vocês me conhecem sabem que eu sou um pai de família eu tenho filhos pequenos para criar meu filho fez está fazendo 8 anos hoje 8 anos hoje um dos meus filhos meu filho mais velho está fazendo eu tenho 27 anos eu tenho outro filho uma outra filha de 4 anos e tenho um filho também de 1 ano e 3 meses está fazendo 1 ano e vai fazer 1 ano e 3 meses eu sou um pai de família eu sou crente eu sou evangélico eu acredito em Deus no Deus que criou os céus e a terra eu tenho o temor de Deus na minha vida e na palavra do Senhor que eu acompanho que eu leio está escrito ai daquele que adquire para si riquezas mal adquiridas eu não quero ser uma das pessoas que conheçam o ai de Deus eu não quero conhecer o peso do ai de Deus na minha vida então eu quero passar essa confiança para vocês confiem galera acreditem nesse projeto acredite nessa ideia nessa estratégia de negócio eu montei tudo com maior amor com maior carinho deu o maior trabalho mas foi tudo de coração para vocês para vocês galera eu me profissionalizei para ajudar também vocês não só a mim eu vou ser beneficiado também mas eu quero ser beneficiado e quero que vocês estejam junto comigo tá legal? é uma oportunidade de empreendimento com risco zero de perda risco zero acredite confie eu tenho certeza que isso vai dar certo tá legal? tamo junto galera é nóis forte abraço tá legal? tá legal? tá legal? tá legal?